Então galera, o vídeo rapidinho aqui, só explicando o que o Bruno e o Sufistão mostrou aqui Esses prints que todo mundo sabe que já tava rodando mesmo Então bora aqui mostrar como é que se faz isso Espeço no Elemental Pronto, aqui mostrou o que Botou aqui o Bulgupon e comprei, vou alterar agora da pessoa Aí fecha aqui Vai mostrar o que Que ele botou isso aqui, eu comprei o Bulgupon Vai lá, printa Printzinho simples E posta Então é isso que o Bruno tava fazendo Eu acho que é uma coisa ridícula, não tenho necessidade disso Mas se ele acha que vai ser fodão assim, tudo bem Ele falou que o print do Giovanni era mentira Mas eu tenho o print do Giovanni reclamando no Whatsapp Com o cara que fez o print Falando que confiava nele e não sei porque fez isso Eu acho que eu vou até postar Vou terminar o vídeo do Suf aqui Se der raiva eu posto, pera aí Então galera, eles tão falando agora dos preços de luta Só que todo mundo sabe, velho, que meus preços de luta é o mais baixo do servidor O do Mickey e da Minnie tem um full 10 Eles compraram bastante pacote da copa que tá aqui Eu acho que eles compraram mesmo porque tem bastante tratifalante Só que o meu tá muito baixo, velho, ele tá muito baixo Eles falam daquele colado a bênção de sei lá o que Eu tenho uns 12 colado aqui, ele tudo de recarga, velho Que gastava 50k, ganhava o colar Gastava, botava 100k, ganhava o colar Eu tenho muito colado aqui, ele é muito tempo E aqui dos espíritos de luta Mano, o meu até, o que? Até duas semanas atrás tem uma full 7 ainda, velho Você não tem nem como falar disso Então essa aí realmente, essa aí foi foda, mano O cara falou disso aqui Mostrei como é que é edit isso aqui, muito fácil, muito fácil editar E eu vou provar que o Giovanni não foi edit Vou provar que o Giovanni não foi edit Porque até no Whatsapp ele foi reclamar com o cara Pra mostrar isso a vocês E aqui, ó Isso aqui, pacote da copa Impossível eu ter botado Espíritos de luta Porque os meus são muito baixos Todo mundo sabe Todo vídeo que eu mostro É com espíritos de luta lá e baixo Eu tô mostrando o pan do ele agora também Eu ganhei na promoção de recarga bastante Então, se eu fosse bugar eu estaria full 10 Então, essa aí não cola não, tá? Outra coisa que ele falou aqui Foi do Vênus e da Terranade mais 5 Se vocês verem Eu fiz a fusão nos meses mais 5 Agora Olha o print é de Não dá pra ver a data Acho que é do mês 6 Vocês verem que Todo mundo no servidor vê, velho Todo dia Toda hora eu mandava auto-falante Compro o Vênus Compro o Vênus Compro o Vênus Compro o Vênus E não consegui fazer Consegui fazer por agora Depois de muito tempo E quando não precisava mais Eu consegui fazer o Terranade mais 5 O Vênus mais 5 Fiz agora Depois de gastar quase 100k Tanto comprar negócio lá Todo mundo no servidor tá ligado Então, quem me acompanha no servidor Quem é do meu servidor Sabe que isso aqui é totalmente mentira Tô desbancando ele Porque eu não tenho o que falar mais Então, a hora que ele vai receber um print desses aí Ele vai fazer vídeo eu mostrando Com certeza Não tem outra Se eu receber esses prints desses aqui Eu faria vídeo eu mostrando Mas primeiro ele tem que saber se é verdade Os dois estão falando de mim há muito tempo E eu vou mostrar os comprovantes também De cupom que ele tá falando Só que eu vou tampar o número do pedido Porque a última vez que eu fiz isso O Bruno mesmo mandou eu não fazer isso Porque pegaram meu e-mail e mudaram Então, eu vou tampar só o número do pedido Que é pra vocês não poder tirar print e mudar o e-mail Tá? Dá uma pausa aqui, peraí Então, galera Eu já fiz vídeo agora Só mostrando os PVPzinhos Ganhei um bocado dele aqui Só que eu não fiz treto Eu não fiz nada Só zoando Só que ele falou aqui agora também De cartão de crédito Ah, porque eu boto que eu põe cartão de crédito Dos outros Isso aqui, olha aqui Eu vou tampar o número do pedido Mas vou deixar o final Só pra mostrar que não é igual aos pedidos 16 de 10 501 e 50 Ou seja, quem faz cupom Quem sabe de cupom Sabe isso aqui é boleto Porque tira 1,50 do boleto Que é o valor real do boleto E descontos 500 reais Que é o que eu vou ganhar em dinheiro Ou reais em cupom Que é o 50k Aqui é a data Esse aqui é mais um Número de pedido diferente Mas eu vou na parte da frente Aqui pra vocês não poderem mudar o e-mail Mais um de boleto Esse aqui é mais um de boleto Eu tenho vários de boleto, mano Muito de boleto Então o cara que fala de que Eu boto pro boleto bancário Eu vou lá, pego Imprimo Vou lá e pago Não altere Qualquer lugar que eu puser Então, cara Assim, não tem como falar Ah, porque é cartão de crédito Porque ele tem limite Sei lá o que De cortar cartão de crédito É boleto, mano É dinheiro É dinheiro vivo Tu vai falar de que? Então, eu vou dar uma pausa aqui Que eu vou pegar o print Dos jovens reclamando no Skype No Whatsapp Não é Skype No Whatsapp Pra não dizer que é editado Eu vou pegar pelo celular Tirar a foto do celular aqui Tirar um print do celular E mostrar aqui Que o jovem está falando, tá? Pera aí Então, eu vou ter que Me mandar agora um print Falando aqui do Rincol Rincol, o que você faz com isso? Dá até a pena de você Gastar milhões de cupons Nada pra ganhar Aí o Rincol falou 80% dos meus gastos São recompensados Com o veículo de mídia Tanto aqui como no YouTube Então, tu está falando De gastar dinheiro Já falou tanto de gastar dinheiro Tu nem gasta dinheiro do YouTube Tanto tu bota Com o ponto de dinheiro dos outros Agora, eu vou mostrar aqui Que o print dos jovens Realmente é verdade Eu vou tampar aqui o nome No vídeo E vai mostrar aqui O Gitarrava voltado Que era pra eu responder Porque ele fez isso Confiava em mim Ele perdeu uma piroca Aqui está mostrando O print que ele me mandou O cara me mandou Sexta, 17 de 10 Logo após Eu vou mostrar o print Giovanni Lef 11 de 44 Viagem tua, parceiro Aí eu enviou a foto lá Do print que eu mandei Então, o que vai dizer agora Que é edit também Giovanni foi lá E foi perguntar Para o cara Porque ele fez isso Ele confiava nele E tal Então, o print dos jovens Não é fake Não é fake Giovanni realmente Usou emboot Se for ou se usou Não Nem mais E mostrei aqui Os meus comprovantes Tá ligado Mostrei os mais Mais recentes Então É realmente de boleto Vocês não tem que falar De nada, mano Realmente Isso aí De cartão de crédito Os outros Que não podem falar nada Não adianta E como eu mostrei aqui No meu vídeo anterior Meu conto está bem superior A tua, velho Na moral Então eu vou Acho que não vai ter Nenhuma graça Pô estar Print grande Você Porque não Não é no mesmo nível Mas Então é isso aqui Os printzinhos E eu vou dar um pause aqui Rapidinho Pera aí Voltei, galera Olha só Tem uma história aqui Do Fábio Não é nem Giovanni Não é nem Teus É o Fábio mesmo Que estava na conferência Com dois moderadores Um que agora é ex-moderador Os dois agora são ex-moderadores Um foi expulso E um quis sair Um agora está praticamente voltando Por isso eu não vou citar o nome dele E o outro foi o Rudy Que eu tenho Que o que estava voltando agora E mandou o print Porque tipo assim Estava na conferência O Fábio O Rudy E o Carinha E aí o Carinha Não estava com o microfone Então ele não podia Falar Então ele digitava Aí quando ele digitava O surfistão O Rudy As vezes respondia Entendeu E tinha lá comprovando Ele printava tudo Estava printando aqui Mostrando que o surf Estava pedindo O refinamento do Coruja Então eu ainda vou mostrar Esse print Eu não sei se eu vou fazer Vida mostrando Mas mostrar Mas mostrar eu vou mostrar Para vocês verem Realmente quem é o surfistão Ele não aguentava competir Ele pediu o refinamento do Coruja Ele está lá o print Ele rindo para porra Falando que o Coruja Tomou o refinamento E sobre o meu ban Agora eu vou mostrar Sobre o meu ban Dar uma pausa aqui E mostrar o ban Sobre o meu ban Eu tinha mostrado Avisado antes Eu tinha feito O vídeo eu mostrando antes Que foi isso aqui Eu falei lá A conta não era em mim O Duperin entrou na conta lá E falou Tem uns itens aqui Você quer? Aí eu falei Pô quero mãe Manda aí Aí eu fui lá E tomei ban os dois Aí vocês falam Ah porra Como é que dá ban nisso Não dá ban não Olha aqui Desconfiaremos Apenas de transações suspeitas Por exemplo Contas de nível baixo Que foi a do Duperin Que estava lá Enviando muitos itens Foi o que aconteceu Para contas de nível maiores Foi o que aconteceu Aí eles falaram Que pô bora jogar Isso é ban Ou vendendo índice Com valor alto Que não aconteceu Aqui Contas de nível baixo Enviando itens Para contas de nível maiores Eles foram lá E deu bom por isso Sendo que o Duperin Não tem nada a ver Eu não tinha nada a ver Ele falou Que tinha uns itens lá E foi lá E me enviou Eu acabei tomando ban Por isso Mostrei Aí ele falou Ah porque pagou Sei quantos mil reais Não essa aqui Eu não paguei ban Eu não pague nada Foi apenas um ban Simples Por um bom entendido Que deu ban Ele falou Que tomei 400 ban Então é isso aí Eu mostrei lá Como é que é dito As conversas Então pô Se tu tem conversa Realmente isso aí Não vai dar em nada Porque realmente Todo mundo sabe Que isso é dite Foi na época Da briga minha Com o Mickey E aí rolou os edites E aconteceu isso Então tá aí cara E o que você falou Dos meus cupons Que é cartão dos outros Eu mostrei cupom Por boleto De agora Dia 16 Da promoção que teve Eu botei lá Tudo por boleto Então você realmente Não tem que falar De cupom meu Porque é tudo de dinheiro Então não tem jeito Vai inventar outra história Sobre mim Mais outra história Sobre mim Até que o povo Comece a acreditar Mas eu vou desmancar Todas as histórias Que você inventar Eu mostrei aqui O print do Giovanni Só que pelo celular Não tem como editar Entendeu Então você não tem O que falar Ah porque o Giovanni é fodão Porque o Giovanni Jogou comigo Ele era embute Ele tava pedindo embute Então é isso aí Eu vou até mostrar Os prints aqui Do Giovanni com embute Vocês vão julgar E dizer o que que há Então o print é esse aqui O Giovanni falando Mostra o print completo Ei Porque o jogo Tô tão fdp Só tem embute Bla 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 Vou ver se consigo Também não dá Acabou do tanque Foda Ninguém faz nada Mas é do Alex Você sabe onde consegue Esse embute Eu fiz mano Pai com cara Ele fez desconto legais Samente de 30 dias Mas será que não dá ban Que nada Então não vamos ter Bobrinha usar Então foi esse o print Completo Mostrei aqui Que não foi edit Porque ele foi até reclamar Com o cara No whatsapp Então Cara realmente Não foi edit No whatsapp O cara foi lá reclamar Foi no meu falar Com o viado Não sei Então esse print Eu desbanquei Não é edit Os meus Eu mostrei Como é fácil Fazer edit Pelo facebook Eu poderia ter feito edit Aqui pelo facebook Mas eu mostrei Pelo whatsapp Que não foi edit Então tá aí E aqueles prints Do face É antigo Os caras estão mostrando Que Desde a editora Briga minha Com o Mickey Que esse cara mostrou Aquele sprint Mas é muito fácil Aditar Então não adianta Realmente não adianta Mostrar aquilo ali Se quer tirar Minha moral Você não vai conseguir E aqueles prints E a conversa Realmente De dinheiro Vem Paypal Eu nem sei O que porra Paypal Paypal precisa Confirmar tanta coisa Que eu nunca botei Pelo Paypal Eu mostrei aqui Minhas contas De boleto De boleto Não tem jeito Não tem o que falar 34 comprovante Desse mês Só Eu tenho uma página Aqui Pera aí Que eu vou abrir a página Você vai ver Que tem uma noção Aqui minha página Todo mês Todo mês Eu pego Eu pego Os prints Do meu e-mail E vou mostrando Aqui Dia 1 Os prints 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 Mas é tanto print Tanto comprovante De cupom Que eu tenho aqui Que puta merda Eu até me surpreendo Com tanta merda Que eu gasto De dinheiro Nesse jogo Então tá aí Tanto print Aqui Não tem como você falar Ah porque é edit Porque compra dos outros Não mano Eu tenho meus comprovantes Eu tenho minhas coisas Eu fui tudo por boleto Cara Alguns eu faço por cartão Realmente faço por cartão Alguns Porque eu não quero Que demore Para que eu chegue na hora Mas não é com tia grande Com tia grande É sempre aqui Boleto 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 Do dia 1 Até o último dia Que eu botei cupom Todo mês Eu tenho uma pasta Por mês Para cada pessoa Que perguntar Que eu bugo Eu mostro Entendeu Então é isso Hoje eu não vou Fazer treta Não vou falar Não vou mostrar O print De eu pedindo Do banco Do surfistão Ou Do coruja Pedindo refinamento Pedindo essas coisas Isso eu faço depois Se continuar falando De mim Eu mostro Então é isso aí Vim desbancar O que ele falou De mim Vim desbancar O que ele falou Do Giovanni Porque realmente Não foi mentira Não foi edit Esse print Então é isso aí Galera Valeu Tchau